O quadro não é uma estreia, esse quadro vai ao ar toda terça-feira, já tem algum tempo que a gente tá fazendo esse encontro, esse papo aqui com o César Urniani, que está aqui com a gente novamente, Stefania Idar, mas temos novidades e a gente vai anunciar daqui a pouco, vou deixar mais expectativa ainda. É, a novidade fica pro final. Agora, o que interessa é que hoje eu vi que César Urniani realmente sabe dirigir. Encontrei com ele no trânsito. Que audácia, César, vê se pode uma coisa dessa. É que, na verdade, como a CBN Campinas fica numa região central aqui, né, eu sempre estaciono o carro e venho a pé e hoje ela conseguiu me ver dirigindo o carro. Eu venho dirigindo. Então, ela acreditou que, de fato, nossa, ele dirige, ele até tem carro. Não é nada criado só pra mídia, pra divulgação, não, é verdade mesmo. Pois é, aqui as pessoas me veem dirigindo no autosport também, né, não é que eles pensam que aquilo ali é montagem, né. Tem, tem, o pessoal acredita em tudo, às vezes acontece. Dirigir na pista, ok. Agora, dirigindo no centro de Campinas, a Globo não mostra. Isso, a Globo não mostra, é verdade. Que bom estar com vocês aqui. Muito bom e boa tarde pra vocês, já começando aqui esse nosso papo de forma descontraída, César. Boa tarde, boa tarde, Leandro. Boa tarde, Stephanie. Boa tarde, Enzo. Quem tá no Face, no YouTube, tá vendo aqui uma carinha nova na nossa transmissão. Enzo, boa tarde. Boa tarde, Stephanie. Boa tarde, Leandro. Minha primeira vez aqui ao vivo na CBN. Tô muito feliz. Seja muito bem-vindo aqui ao Estúdio CBN, ao nosso estúdio, ao microfone. Imagino que você vai fazer isso mais vezes, falar aqui com a gente. Já tá ajudando muito a gente lá na redação, no nosso dia-a-dia, a colocar as entrevistas aqui no ar. O Enzo faz um papel aqui fundamental. E ele faz parte dessa novidade que a gente vai falar daqui a pouco. Mas a gente tem um tema a ser abordado aqui, que a gente já anunciou, César, que é como identificar fraudes no veículo. A gente tá falando daquela compra que você quer fazer, esse tipo de coisa, né. Pois é, e na verdade eu não trago boas notícias, né. Porque sempre houve uma preocupação na hora de você comprar um carro seminovo ou um carro usado, de que todas as peças e componentes ali, elas de fato sejam aquelas originais do carro ou aquelas que são reais do carro. Com o incremento da tecnologia, ficou cada vez mais fácil algumas pessoas fraudarem componentes mais importantes do carro hoje. Mas também a indústria automotiva tá trabalhando em sistemas que consigam identificar esse tipo de fraude. Então, eu vou dizer um aqui. Pessoal, sempre quando você tinha um carro mais simples, que o velocímetro era por cabo, era fácil você fraudar aquilo. Depois ele virou um sistema eletrônico. Não correu muito tempo, os bandidos, enfim, conseguiram criar um sistema pra fraudar o velocímetro do carro. Então, quando você vai comprar um carro novo, você precisa ir numa oficina especializada e existem alguns pontos do carro aonde você entra com um scanner. Por exemplo, se você entrar com um scanner que lê o painel do carro, vai dar exatamente no equipamento o que tá dando no velocímetro. Mas se você pegar e acessar por uma porta, como, por exemplo, da injeção, você corre o risco de você tomar um susto. Eu vou dar um exemplo. Nós acompanhamos um caso de um carro que a pessoa comprou com 46 mil quilômetros. Só que a hora que a gente acessou via injeção, aquele carro tinha 115 mil quilômetros. Não bastasse o carro já estar bastante deteriorado, o que ocorre é que algumas revisões, Stephanie, muito importantes, por volta de 80 mil quilômetros, como, por exemplo, uma troca de correia dentada, ela tem que ser feita. Então, quando ele te entrega um carro que, na verdade, ele tem 100 mil quilômetros, cento e poucos mil quilômetros, a pergunta que fica é, será que ele fez a substituição dessa correia? Ah, não, César. E se ele não tiver feito, o que pode acontecer? Simplesmente quebrar o teu motor. Porque essa correia, ela faz a ligação entre a parte superior e a parte inferior do motor. Se elas entram em descompasso, acontece uma quebra no motor. Essa é uma fraude que as pessoas têm que tomar muito cuidado. O que tem de carro usado com quilometragem adulterada é, assim, uma coisa imensa. Uma outra parte que incomoda muito, e essa daí é complicada, hoje, Leandro, se você for comprar um carro usado, eu diria para você o seguinte, vai numa oficina e pede para gastar uns 15 minutos e desligar, entrar no motor, entrar no motor não, entrar ali no volante e ver o airbag. O que tem de carro, que a luz do airbag está apagada, como se ela estivesse funcionando. E lá dentro, eles colocaram um jump para poder tapear o airbag, porque o que acontece? Um carro que veio de sinistro, que teve uma batida, o airbag, por si só, ele já dá perda total no carro, de tão caro que é o airbag. E a gente tem pego com muita frequência carros que você compra usado, a luz no painel não indica nada, só que a hora que você acessa aonde tem ali toda a parte eletrônica do airbag, você vê que foi feita uma fraude ali. Então, você acha que tem airbag e não tem. Numa colisão, os airbags não vão abrir. E também, a indústria já está trabalhando em escâneres que consigam observar, que consigam detectar esse tipo de fraude. Essa é só algumas das novas modalidades que nós temos aí de fraudes, em que quem vai comprar um carro novo, desculpa, um carro semi-novo, um carro usado, tem que tomar cuidado. Essa do airbag é muito importante, porque coloca em risco a vida do motorista, dos passageiros todos. E, às vezes, a pessoa nem está sabendo, não é culpa dela, mas ela precisa aprender a observar sempre isso, perguntar, questionar. Pelo menos, quando ela começa a perguntar na hora da compra, dá a entender que ela entende, pelo menos, de alguma coisa. E a pessoa que está vendendo pode já ficar mais assim, de tentar enganar. Exato. Às vezes, antes, nós ficávamos muito preocupados com o estado do pneu, o estado, enfim, dos pedais, coisas muito superficiais. Mas, hoje, o carro é todo eletrônico. E acontecem algumas fraudes que estão mais dentro ali do carro, como, por exemplo, a de um câmbio. Hoje, se você tiver um problema numa transmissão automática, e hoje o pessoal está conseguindo fraudar, fazer ali alguns trabalhos na CPU, na parte que tem a comunicação da caixa de câmbio com outros módulos do carro, que você acha que você está com uma caixa de câmbio íntegra e ela vai quebrar na tua mão daqui dois meses, três meses. Então, tem que tomar muito cuidado. Hoje, você precisa levar o carro no mecânico de confiança, que tenha esses scanners e que consigam mapear o carro um pouco melhor naquilo em que os olhos não enxergam. Hoje, comprar um carro semi-novo ou um carro usado, não dá mais para ficar nessa coisa amadora de ver o carro por cima. Você precisa de equipamentos, desmontar equipamentos e componentes para acessar alguns núcleos que vão te informar se um airbag, por exemplo, está funcionando ou não. É a sua família que está ali em risco, que é você que está ali em risco. Tem uma pergunta aqui de um ouvinte no Facebook. O Gilmar Damasceno, acho que motivado por essa fala sua, César, a respeito de levar o carro no mecânico, ele pergunta o seguinte, César, sempre que mando realizar um serviço no meu carro, ele volta com um adesivo de publicidade diferente. Eles podem colar esse adesivo sem pelo menos pedir permissão? É uma pergunta dele que ele fez aqui agora para a gente, acho que por conta disso, dessa situação de levar ao mecânico. Não, não, é proibido. Na verdade, é assim, ele colocou e você saiu com o carro de lá com isso, né? Você pode a qualquer momento arrancar. Agora, a prática seria a oficina perguntar para você se você quer carregar. O carro, ele é um outdoor. Há algum tempo, os ônibus, você vê que eles são meios de propaganda móvel. E você não está recebendo para fazer essa propaganda. Toda a propaganda, ou você autoriza que seja feita de maneira gratuita, ou você recebe por isso. Então, quando ele coloca ali, é um pouco compulsório isso. Você pode pedir para ele mesmo retirar, ou você retirar, ou até dizer, olha, escuta, eu não quero que coloque isso no meu carro. Não é correto fazer isso sem a permissão do proprietário do carro. O carro é teu. A mídia, entre aspas, locomotiva, que está andando, é sua. Então, ele não pode fazer isso. É isso. A gente agradece a participação do Gilmar Damasceno, trazendo essa pergunta aqui. fora do tema, mas também, de certa forma, relacionada. Uma última pergunta sobre esse tema ainda que a gente está falando, sobre esse risco de fraude, César. No final das contas, essa ida ao mecânico, à oficina, da sua confiança e tudo mais, é uma coisa simples. Muitas pessoas ficam com medo de levar, mas, nesse caso, é uma coisa realmente necessária. Não tem como fugir disso. Principalmente, se você confia no mecânico, acho que dá para confiar. Até porque, Leandro, nós estamos falando de um bem durável, algo que custa muito caro, que é um automóvel. Então, você tem que fazer aquilo com racionalidade e não com a parte emocional. E nós estamos falando de itens, como, por exemplo, alguns desses carros não responderam a chamamento de recall. E sempre que você tem um problema dessa magnitude, nós não estamos falando de defeitos que interferem na estética do carro. Nós estamos falando de defeitos que podem causar acidente com vítimas fatais. e quem está dirigindo o carro ali, mais uma vez, é você, é a sua família. Então, esse cuidado na hora de comprar um carro semi-novo e um carro usado, e é o alerta que nós estamos dando aqui no CBN, é de que, infelizmente, algumas quadrilhas, vamos dizer assim, estão se especializando, estão lesando. Você está com um carro, por exemplo, sem airbag, você está com um carro sem ABS, e aí vai uma dica bem legal, Stephanie, que todos os ouvintes aqui acho que vão curtir. Quando você dá a partida de manhã no seu carro, todas as luzes acendem no painel e em seguida apagam. O que é essa luz que acende? Aquilo é para fazer exatamente uma checagem em todos os componentes eletrônicos que você tem no carro. Então, pode notar que o airbag acende, apaga. A luz de ABS, quando você tem, acende, apaga. Luz de controle de estabilidade, tração e outras. Note que luz verde é sempre quando alguma coisa está ligada. está funcionando. Luz laranja é que tem alguma coisa inoperante ou com defeito. Então, vamos lá. ABS acendeu uma luz laranja e apagou, está tudo ok. O problema é você virar a chave, não acende a luz do ABS e nada acontece. Significa que o teu ABS não está funcionando e fraudaram a luz que deveria te avisar que ela estava com problema. Entenderam? Porque se eu ligo e eu tenho um problema no ABS, aquela luz não apaga. E o que as pessoas fazem? Vão lá no painel, desconectam a lâmpada daquela que informaria que o teu ABS está com problema. Então, ela nem acende em nenhum momento. E ela não acende. E você, era só virar a chave, olha para o painel. Acendeu a luz do ABS? Acendeu. Apagou? Está ok. Se a luz não acender, ela foi fraudada. Se a luz acender e se manter ligada, você está com problema no ABS. Assim é o ABS, assim é a parte de lubrificante, a parte de correia, a parte de controle de tração e estabilidade, airbag e daí por diante. Perfeito. Acho que chegou o momento, né, Stefano? Chegou o momento da gente contar a novidade, que é para isso que a Enzo Unione está aqui também. Quer soltar um trecho antes? Vamos lá. Temos o trecho, Bolacha? A Bolacha vai separar para a gente e vou ver o trecho já para matar essa curiosidade. CBN Motor com César Urnani. Olá, você. Seja super bem-vindo, seja super bem-vinda. Este é o podcast do CBN Motor. Eu sou César Urnani, piloto de testes. E eu sou Enzo Urnani, estudante de jornalismo e estagiário da Rádio CBN Campinas. Pois é, Enzo. Hoje é com muita alegria, né, que a gente estreia aqui um podcast para falar sobre o setor automotivo, né? E o que é que a gente vai ficar tratando hoje daquilo que a gente está chamando como podcast número zero do CBN Motor? Hoje, nesse podcast de número zero, o primeiro do CBN Motor, nós vamos introduzir um pouco sobre o que vai acontecer durante todos os episódios e explicar um pouco sobre como a gente chegou aqui e um pouco da nossa história. Então, estreou hoje o podcast do CBN Motor, que é isso que vocês acabaram de ouvir, né? Um trecho do episódio zero que é uma apresentação. Para gerar aquela curiosidade. Para gerar aquela curiosidade. Estamos com os dois envolvidos aqui nesse projeto. Novamente, agradecendo a presença de vocês. Fiquem à vontade aí para falar qual a sensação de trabalhar com o filho ou trabalhar com o pai. Enzo, você que está estreando aqui ao microfone com a gente. Como eu disse, já está aqui dividindo espaço com a gente na redação há um tempo. Mas aqui é a primeira vez. Como foi essa sensação de falar com o seu pai ali ao microfone? Bom, primeiramente, eu estou muito feliz com esse podcast porque, como eu sou estudante de jornalismo, meu pai é uma das maiores influências para mim no meio da comunicação. Então, está sendo incrível. Estou aprendendo demais com ele e está sendo muito legal. Eu acho que o aprendizado, imagino que a inspiração ela veio já de antes, né? Vendo o trabalho do seu pai. Então, imagino que você estava ansioso para chegar a esse momento de conseguir dividir também esse espaço, né? Ah, sim, com certeza. O automobilismo, o jornalismo, tudo está desde sempre na minha vida. Então, quando a gente soube, quando a gente pensou em fazer esse podcast, foi uma alegria imensa para mim. E vale a gente ressaltar que nesta data, a qual estreia o podcast do CBN Motor, Enzo Urnani recebeu a CNH dele. Parabéns, Enzo. Bem lembrado, bem lembrado. O Enzo estreando aí o CBN Motor no podcast e agora o mais recém-habilitado, na região de Campinas, enfim. Verdade. Agora vocês vão me ver dirigindo. Agora eu quero ver. Não só o César, o Enzo também. E César, para você, como é que é? Você que tem larga experiência no autosporte, em vários outros projetos, outros trabalhos, aqui com a gente, já também é um parceiro de longa data e também aqui no nosso estúdio CBN. Como é que é estar dividindo esse espaço com o filho? Bom, pois é. Eu sempre fui muito apaixonado pelo rádio, né? E as tecnologias e as formas de se comunicar, elas vêm cada dia mais se modernizando. O podcast é algo que hoje é extremamente ouvido, né? Por muita gente. E mobilidade é algo que está no nosso dia a dia, está no nosso contexto, queira você ou não, seja você pedestre, dirija, carro, bicicleta, enfim. E aí ter o Enzo, né? Que já de algum tempo teve essa vontade de ser jornalista, de estudar jornalismo e logo a rádio CBN, né? Uma das rádios de maior credibilidade que existe hoje no Brasil. O abraçou aqui como estagiário. A partir daí, eu acho que a criatividade foi ebulindo na forma de tentarmos aprender e desenvolver cada vez mais o trabalho de comunicação, ele como repórter e eu naquilo que eu faço e levar a informação e conteúdo para as pessoas. E fazer isso com o meu filho não tem preço. Acho que é o sonho de todo pai, né? Poder ver o filho galgando do jeito que ele está aqui, a maneira como vocês receberam ele aqui no CBN Motor. Mas, claro, quando chega ali no podcast, ele não é o filho do César Urniani, ele é o comunicador Enzo Urniani. Com certeza. Você vai aprendendo e se soltando cada vez mais. Isso é muito importante, né? Ter essa experiência com você e também fazendo, né? os próprios passos também. A gente agradece demais aqui. A gente reforça só uma coisa antes de a gente terminar para não deixar passar isso daqui. O podcast CBN Motor está disponível neste momento lá no nosso site portalcbncampinas.com.br na aba de podcasts logo abaixo dos destaques principais e também nos agregadores como Spotify, Deezer e Apple Podcast. Fica o convite, coloquem os cintos e ouçam o CBN Motor. Gostei disso. Foi bom, foi bom. Eu acho que no próximo podcast que nós fomos fazendo a gente fala assim, gente, vocês chegaram no podcast de César Urniani e Enzo Urniani. Apertem os cintos que vai começar. É isso. Obrigada ao vivo. Adorei a ideia. Muito obrigado, César e também Enzo Urniani. Muito obrigada aos dois. Boa sorte, sucesso e que todo mundo ouça o CBN Motor porque está muito legal. Eu separei esse trecho, então eu escutei e gostei muito. Obrigado. Obrigado. Obrigado.